Música Meu namorado é meu otário, ele lava minha estalcinha Se ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando, então dorme no portão Porque eu vou pro vale, vou pra minha curtição Acaba, 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 acaba a questão Acaba, 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 acaba a questão Meu namorado é meu otário, ele lava minha estalcinha Se ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando, então dorme no portão Porque eu vou pro vale, vou pra minha curtição Acaba, 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 acaba a questão Acaba, 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 acaba a questão Acaba, 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 acaba a questão Meu namorado é meu otário, ele lava minha estalcinha Se ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando, então dorme no portão Porque eu vou pro vale, vou pra minha curtição Acaba, 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 acaba a questão Acaba, 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 acaba a questão Obrigado.